Música Estamos de volta meu povo com o programa na mira, eu nem falei com todo mundo, olha só meu povo 33 107 39 50 é o número que você pode ligar pra cá e falar ao vivo comigo e com toda a equipe aqui do programa na mira Você também que não tiver acesso ao telefone fixo, você pode mandar mensagem no 993 27 66 49 que é o nosso whatsapp Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse confronto que terminou com 17 mortos na zona sul da capital Mas antes, o julgamento de Gustavo Sotero, acusado pela morte do advogado Wilson de Lima Justo, foi adiado por irregularidades na lista de jurados O novo júri será no final de novembro, meu povo, coloca aqui na tela da mira O anúncio foi feito quase duas horas após o horário em que o julgamento deveria ter começado A defesa de Sotero solicitou o adiantamento do julgamento por causa de alterações que foram encontradas na lista de jurados No ano passado, 38 nomes foram divulgados pelo Tribunal de Justiça, mas nesta terça-feira, 29 deles não constavam na lista oficial Um erro ocorreu, agora atribuir a quem? Não sei dizer Esse erro foi detectado pela defesa, a defesa está pronta, estamos prontos hoje, amanhã, daqui a um mês, em qualquer momento Isso não é nenhuma estratégia de defesa Mas, segundo o presidente da Ordem dos Advogados do Amazonas, a função da OAB é apenas de assistente da acusação Quem tem que fiscalizar prazo são as partes, o judiciário, a defesa também exerce esse papel A OAB não pode ser responsabilizado por absolutamente tudo que acontece no processo e nas ações do delegado também Para o promotor de justiça, a alteração da data não irá interferir no julgamento Já que todos concordaram com o adiantamento e que a reposição dos nomes passou despercebida A reposição dos nomes deveria ter sido feita uma outra publicação, nessa migração, mesmo porque nós tivemos aqui o mutirão do juiz Então os jurados do mutirão são os jurados diferentes da lista geral Mais de 200 pessoas compareceram ao fórum e muitos não conseguiram entrar no plenário porque estava lotado O novo julgamento está marcado para os dias 27, 28 e 29 de novembro A defesa e os familiares da vítima, o advogado Wilson Justo, não quiseram gravar a entrevista É meu amigo, é muita coisa acontecendo em Manaus, vem pra cá, porque deixa eu te contar Dois assaltantes de ônibus foram presos ontem à noite na zona oeste da capital Com a dupla, a polícia prendeu duas armas caseiras e munições E os criminosos tinham acabado de roubar passageiros de um ônibus articulado Meu povo, que situação? Coloca aqui na tela do Namira As vítimas tinham acabado de registrar o boletim de ocorrência na delegacia Quando os bandidos foram capturados pela polícia militar André Luiz, de 26 anos, e Vanderlei, de 21, foram presos suspeitos de praticar um arrastão Em um ônibus da linha 448, na noite desta terça-feira Os bandidos anunciaram assalto na Avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores Desviaram a rota do coletivo para Avenida Santos Dumont, no Tarumã, local onde eles já têm uma rota de fuga Sabendo disso, os policiais militares resolveram ficar de campana E foi lá, numa área de mata, que conseguiram localizar dois dos quatro suspeitos de cometer o assalto A gente fez a abordagem, eles mesmos se entregaram, a gente verificou as mochilas Na mochila estava a materialidade, inclusive as duas armas caseiras estavam dentro da mochila E a partir desse momento, já começamos a tratar eles como presos Além de vários pertences das vítimas, os PMs também encontraram com os suspeitos duas armas caseiras E munições calibre 36 A dupla foi autuada por roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa Usar a criatividade para o bem no que é, né? Como falou aqui o baixinho, se esse camarada começa a ir para o saco, eu quero ver se eles voltam a assaltar Eles voltam a assaltar gente inocente no transporte público Quero ver, quero ver se eles vão Porque olha, minha gente, presta atenção, o Gesiel coloca aqui as armas que os camaradas fizeram Isso é arma caseira Isso é arma que os camaradas tiveram a criatividade, fizeram toda a engenharia para adaptar e transformar em uma arma de fogo Agora se esses caboclo usam isso para o bem, com certeza iam se dar bem Mas usaram para o mal, vão ser presos, vão ser presos e com certeza vão ficar atrás das grades durante muito tempo E eu espero que seja dessa forma Porque bandido que sai cedo, meu amigo, também começa a fazer cedo as situações Começa a pôr insegurança para a sociedade Então tem que pagar pelo que faz, não adianta Tem que pagar pelo que faz Vem para cá comigo, ainda não mandou mensagem para cá não Ainda não mandou a sua denúncia Faz o seguinte, 993276649 Ou WhatsApp que você pode mandar a sua denúncia Sem identificar seu nome Só conta para mim o que está acontecendo na rua da sua casa Aí no seu bairro, na sua cidade Tem gente andando armado Tem gente abrindo boca de fuma aí perto Manda para cá que a gente denuncie Coloca, claro, cobre aqui das autoridades públicas Alguma coisa que tem que ser feita Tá certo? Como foi feita ontem Como foi feita ontem, meu amigo É graças a Deus Parece que ouviram as preces dos moradores Ali da zona sul da capital, meu povo Tá certo? E olha só Deixa eu dizer uma coisa para você Antes de ontem, meu diretor Olha só o que aconteceu Não, isso aqui é mais de ontem Esse aqui é o armamento que foi apreendido Enche a tela, Gisele Olha a quantidade de armas Uma arma para cada morto Uma arma para cada soldado do tráfico Segundo a polícia Olha só a quantidade de munição, minha gente Intacta Isso daí Isso daqui não era para trocar tiros com a polícia não Isso daqui era para matar policial Isso daqui era para matar policial Só que os policiais da ROCAM são treinados para isso Entraram lá Junto com a tropa de choque E com a força tática E conseguiram ali Apreender 17 armas de fogo E claro 17 mortos foram identificados Estão sendo identificados, na verdade E foram ali encaminhados para o hospital 28 de agosto A madrugada foi sangrenta Na área da zona sul de Manaus Mais precisamente no bairro do São Lázaro Deixa eu te contar Vem para cá comigo aqui baixinho Olha só meu povo Esse daqui É o tipo de Olha aqui, está aparecendo os mortos aqui Minha gente, enche a tela aí Enquanto eu comento aqui Deixa eu dizer uma coisa para você Pode encher a tela, Gisele Pode encher a tela Deixa o povo de casa ver Entrando um por um No hospital 28 de agosto Ontem os médicos trabalharam Meu amigo Ontem quem estava fazendo Plantão no 28 de agosto Teve trabalho Deixa eu te contar um negócio Esse Foi o tipo de troca de tiro Já posso chamar? Já? Então vem para cá comigo Que a Samara vai entrar ao vivo Está no beco onde aconteceu essa situação Coloca ela aí Ao vivo minha gente Samara Maciel É contigo Oi Luísa, estamos de volta Então, nós estávamos lá no beco Magalhães Barata Pela parte de cima Como eu estava explicando para você Nós chegamos a entrar no beco Mas rapidamente A equipe da roca recebeu um chamado Aqui para essa outra entrada Próximo a uma igreja Igreja do Altíssimo Onde estão trocando tiros Aqui dentro desse beco A nossa equipe construída de não entrar Nós só podemos ficar até aqui Eu vou sentar Acostar um pouco, olha Esse beco ali Por trás do carro da ROCAM Que a equipe da ROCAM E as equipes da verdade da ROCAM Entraram muito rápido Foi uma ação muito rápida Nós não sabemos ainda exatamente Como aconteceu lá dentro Mas nós sabemos que eles estavam trocando tiros Ainda há pouco Estamos esperando aqui a equipe retornar Para trazer mais informações atualizadas Nós temos Além da ROCAM Tem a Polícia Civil E também a Polícia Militar Que estão fazendo esse apoio aqui Para a equipe da ROCAM Nessa ocorrência Luiz Obrigado, Samara Maciel Pede para ela gerar essas imagens Deixa eu dizer uma coisa para você Esse beco foi onde eu estive Com policiais da Força Tática Nós estivemos nesse beco Eu lembro bem Que dá acesso a uma palafita Que fica próximo a uma quadra ali Onde é a zona de perigo Quando nós entramos nessa região Quando o programa foi ao vivo Tinha os camaradas disparando ali Não era tiro Mas era foguete Avisando que a polícia estava ali Como eles dizem Chuva, 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 chuva Chuveu mesmo E choveu grande ontem No São Lázaro Deixa eu dizer outra coisa para você Deixa eu dizer uma outra coisa para você Os policiais ali estão atentos A qualquer movimentação estranha É claro Mas eu não acredito Que depois do que aconteceu ontem Esses bandidos vão querer tirar Aí, né Vão querer Trocar tiros com a polícia Eu não acredito Eu não acredito Tem essas imagens? Você lembra que o Valdir Adriano Esteve nesse beco gravando uma matéria? Pois é Foi aí onde ele foi ameaçado Solta aí meu diretor Solta aí, olha aí Foi exatamente nesse mesmo beco Que o repórter Valdir Adriano Nosso caçador de almas Foi ameaçado Chegou a ser ameaçado Para você ver O quão perigoso É este local O quão perigoso É este local Como é a zona vermelha Como é a zona vermelha Imagina De dia Enquanto nossa equipe Estava gravando uma matéria O nosso repórter foi ameaçado Com uma arma de fogo Então é para você ter noção De que a polícia não está brincando Isso não é brincadeira Quando a gente fala para você Que realmente você tem que tomar cuidado Que você tem que se prevenir É justamente por isso É justamente por isso E tem mais Nós temos informações Que ontem Os moradores estavam sendo ameaçados Também com arma de fogo Se dedurassem onde estavam os bandidos Se mostrassem para a polícia Onde é que eles estavam Para você ver o nível De violência Que está no bairro do São Lázaro Aí eu te pergunto É melhor quem deitado Um policial Ou um criminoso Né? Ou um criminoso Tá aí Exatamente a ameaça Sobe o som aí Vai DCDQ Filha da puta É paz CP CP DFD Volta aqui para mim Deixa eu dizer uma coisa para você Não é só Manaus Havia facções criminosas Que estavam As facções estavam brigando Por pontos dentro do São Lázaro Duas facções criminosas Agora imagina se a polícia Não tivesse Estado no momento certo Quantas vítimas Estariam hoje mortas Ah Luiz Mas eles iam matar um ou outro Mas no meio dessas pessoas No meio desse confronto Tem famílias No meio desse confronto Tem pai Tem mãe Tem filho No meio desse confronto Tem gente de bem Se a polícia não tivesse chegado a tempo E ter terminado com a brincadeira Outras pessoas Principalmente inocentes Teriam morrido Deixa eu dizer uma coisa para você O recorde até esse mês Era de um assalto ao banco Em São Paulo Recurso do Brasil Que vitimou 11 pessoas Manaus Está de brincadeira ou não está? 17 mortos 17 mortos Para você ter noção De como está perigoso aqui em Manaus Já estão saindo? Isso aqui pela manhã São imagens da repórter Cheb Na Nascimento Que acompanhou a saída dos copos Lá do 28 de agosto Para você ver como A TV em tempo Está desde cedo Acompanhando os fatos Acompanhando o caso Justamente para manter você informado E é claro Trazer para você A informação Como ela tem que ser Verdadeira 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 Aqui a gente não trabalha Com meia informação A gente dá a informação Como ela tem que ser Para você Essas pessoas que estão aqui São familiares das vítimas É isso aqui Que me deixa triste Quando eu digo para você Que um bandido Um criminoso Quando entra para essa vida Ele é egoísta É justamente por isso Porque não pensa na mãe Não pensa no pai Não pensa no filho Não pensa nos irmãos Não pensa em quem está ao redor Não pensa em quem está ao redor Está aí Enche a tela, Gisele Isso aí Deixa o povo ver Essa é a saída Dos corpos Do 28 de agosto Que aconteceu Pela manhã Meu povo Aconteceu pela manhã E tiraram os corpos Para já ir lá Para o IML E dali Passar pelo procedimento Que tem que ser feito E ser liberado Para a família É claro Infelizmente Infelizmente O bandido Não é filho de chocadeira Aí chora a mãe Chora todo mundo Mas podia ter impedido Podia ter ajudado Né Que situação Nós vamos voltar lá com a Samara Que está lá Ai Bárbara Nós vamos lá com a Bárbara Mitoso Que também está Trabalhando Desde as primeiras horas Para trazer informação para você Lá direto do IML Bárbara Conta para a gente aí Olá Luiz Olha Você falando dos familiares Realmente Aqui no Instituto Médico Legal Como eu já havia falado para você Muitos familiares Estão Desde as primeiras horas da manhã Desesperados Para saber informações Para tentar identificar os corpos Saber se seus parentes Estão entre esses 17 mortos Né Um deles Como eu já havia falado É o Alexandro Custódio Carvalho De apenas 17 anos Luiz E a gente acabou conversando Com os familiares A mãe dele muito abalada O tio dele Foi quem falou Com a imprensa Estava muito abalado Dizendo que Há cerca de dois anos O sobrinho dele O Alexandro Infelizmente Havia entrado Nesse mundo do crime Que eles Sempre pediam Para que o Alexandro Saísse desse mundo Que ele parasse De usar drogas Inclusive A mãe Também é usuária De drogas Então O tio Fala justamente Sobre esse apelo Para a mãe Apelo para o Alexandro Sair desse mundo De drogas Porque ele mesmo Disse Para a nossa equipe Que infelizmente Só há esses dois caminhos Ou é cemitério Ou é cadeia Então A preocupação Da família A gente Fica realmente Comovido Com essa família Porque Como você mesmo Falou Né Luiz O criminoso Não é filho De chocadeira Existe ali Uma família Por trás disso Pessoas que estão Sofrendo Com essas mortes Você escuta agora O que que O familiar O seu Cristóvão Carvalho Fala Para a gente Já era umas Quatro horas da manhã Já com a confirmação Do óbito dele Já Porque Vários falaram Bem assim Que não tinha sobrevivido Inclusive A gente viu o vídeo Mostrando O último momento dele Olha só Luiz Você escutou aí O seu Cristóvão Falando sobre Que ele tinha Eles ficaram sabendo Por volta das quatro horas da manhã E aí viram o vídeo Porque o Alexandre É o que aparece Em um dos vídeos Que ele mesmo grava Fica enaltecendo Inclusive O nome de uma facção criminosa E se mostra ali Muito rapidamente Mas dá para saber Que é ele Então é muito triste Para a família Ver O familiar Morrendo dessa forma Entrando nesse mundo Do crime A gente vai continuar Acompanhando Até o momento Só tem mesmo O Alexandre Que foi identificado Não temos Identificação Dos outros 16 corpos Que foram aí Mortos durante Esse confronto Com a polícia militar Volto com você Obrigado Para você ter noção Minha gente Nós vamos mostrar Para você agora Uma sonora De um familiar Que conta sobre Mais ou menos O que acontece Diariamente Aqui em Manaus Pode soltar aí Ele ocultava as coisas Porque ele falava Que ele não queria Envolver a família A gente dizia que A gente amava muito ele Que deixa eu fazer o possível Impossível Para tentar ele tirar Dessa vida Mas as coisas são assim Nesse mundo Nesse mundo Não tem Não tem volta A cadeia Ou cemitério A quanto tempo Ele estava envolvido? Mais ou menos Dois anos Ele começou Usando droga Aí a gente fala Meu filho Isso aí não é vida Isso daí não é vida Já basta Sua mãe Que é uma Uma usuária De droga Você está sendo Espelho dela também Eu sempre conversava Quando ela tenta Tirar teu filho Do meio dessa vida Ele está sendo O maior testemunho Para ele Infelizmente Aconteceu Essa tragédia Isso é diariamente O que acontece Aqui em Manaus Famílias são perdidas Por conta do tráfico De drogas Aí você vê Que o familiar Diz bem assim Por que você não sai Dessa vida Já não basta Sua mãe Que é usuária De drogas Para você ter noção Que como a droga Ela não destrói A vida de uma pessoa Só destrói Uma família É uma família É por isso que eu chamo A sua atenção Você pai Você mãe Saiba com quem Seu filho está andando Saiba o que ele está fazendo Para onde ele está indo Que escolhas ele está fazendo Para que você não tenha Um problema grande Lá na frente Ou para que o problema Não seja o seu filho Enterrado Como aconteceu hoje Dois menores de idade Vão ser enterrados Tiveram suas vidas Precocemente retiradas Ceifadas Se atente para isso Você pai Se atente para isso Você mãe Pelo amor de Deus A gente não quer Estar noticiando aqui Todos os dias Que menores estão morrendo Por conta do tráfico de drogas Me dói ter que dizer isso Me dói ter que dizer Que menores estão morrendo Por conta do tráfico de drogas Porque sofreram troca de tiros Com a polícia E é claro Como são despreparados Para enfrentar a polícia Acabam sendo vítimas Né Mas não dá para retirar a culpa Cada um tem a sua escolha Foi como disse aí Esse familiar Tá certo minha gente Olha só Esse é o primeiro identificado Né Esse é o Alexandro É o Alexandro Tá aí ó É o que aparece no vídeo Falando iniciais De uma facção criminosa E que estava ali Querendo Na verdade Tentou enfrentar a polícia 16 anos de idade Meu Deus do céu A gente tá com o telefoneio Meu diretor Vamos atender a ligação de hoje Alô bom dia Alô bom dia Alô Alô Oi O senhor pode falar Já tá ao vivo O senhor pode falar Alô Eu acho que a gente perdeu a ligação Meu diretor Perdemos a ligação Caiu a ligação Vem pra cá comigo Cadê o baixinho O baixinho tá sentado aqui Tá sentado Tá sentado por que baixinho Atendeu de novo Voltou Recuperou Alô bom dia Oi Meu amigo Você pode falar Você pode falar Alô Não tá me ouvindo Caiu a ligação Minha gente Caiu Caiu Que nem o baixinho Que tava sentado aqui Pelo amor de Deus Minha gente Então é trágico Isso que tá acontecendo Em Manaus Né Mas eu quero aqui Parabenizar a polícia Policiais da força tática Policiais da ROCAM Policiais do choque Que entraram sem medo Ali no bairro do São Lázaro E fizeram o que estavam prontos pra fazer Porque quando o choque Quando a polícia da ROCAM Entra no local Meu amigo Não vai ser pra maciar Vai ser pra resolver E aconteceu É uma ordem Do comando geral Da polícia militar Tem que entrar pra resolver Se o bandido revidar Tem que responder a altura Foi uma coisa Que eu conversei Com o comandante Ayrton Norte E que ele me disse Vamos entrar Se os camaradas atirarem Contra a polícia A polícia vai responder a altura Não tem essa O policial não vai ali Né Pra perder O policial não vai pra perder Vai ali justamente Pra definir a situação E foi o que aconteceu 17 mortos 17 mortos Eram seres humanos Eram seres humanos Mas Escolheu Escolheu meu amigo No tráfico de drogas Na criminalidade Só tem dois caminhos Ou é caixão Ou meu amigo Vai ser preso Ou vai ser preso Camarada não tem Identificador ali O camarada não tem Identificado ali na cabeça Ó 17 anos 14 anos 28 anos 30 anos Não O camarada não identifica Não identifica Infelizmente foi o que aconteceu Menores de idade Estavam no confronto Não estavam em casa Não estavam com a família Não estavam com a mãe Não estavam se preparando Pra fazer vestibular Estavam com uma arma na mão A polícia resolveu A polícia resolveu O que que é meu diretor O que o senhor tá falando Coloca aqui Coloca aqui Olha a situação Que estava acontecendo lá Valdir Adriano O nosso caçador de armas Estava gravando uma matéria Ali no beco Neste mesmo beco Onde você viu O vídeo em que Os rapazes estavam ali Esperando Esperando o policial ali Pra finalizar o camarada Olha só Como é que é recebido Como é que é recebido Isso Esse é o mesmo local Onde você viu Os camaradas Que estavam Com armas À noite Essa é a imagem de dia Pra você ter uma noção De como Estava Perigoso Como está Perigoso Não posso dizer Que já acabou Não posso dizer Que já acabou Início de agosto Né meu diretor Informação de que isso aconteceu No início de agosto Início de agosto Aí eu fico perguntando Pra você Que muitas das vezes Desacredito da polícia Que muitas das vezes Fala que não é assim Que se resolve as coisas Mas entre um policial morto E entre um criminoso morto Pra trazer paz Pra sociedade Você prefere o que? A escolha fica com você A escolha fica com você E a polícia vai se pronunciar Às 11 horas Tem uma coletiva marcada Pra trazer o resultado E pra falar sobre tudo O que aconteceu Respostas Estarão sendo ali Sendo respondidas Pelas autoridades policiais O Alex Costa Vai estar lá E daqui a pouco Se antes Se antes ele puder entrar A gente chama ele Aqui também no programa Agora vem pra cá Comigo meu diretor Deixa eu dizer uma coisa Pra você Eu tô esperando Sua ligação Tô esperando Sua denúncia No 33073950 33073951 33073952 Você liga pra cá Fala comigo Opina Diz o que você quiser Tá certo Mas se você quiser Mandar a sua mensagem No WhatsApp 993276649 Você pode também Não será identificado Tá certo Só mostraremos aqui A sua denúncia Vem pra cá comigo Deixa eu dizer uma coisa 17 mortes É a primeira vez Que acontece Aqui no Amazonas Pra você que tá chegando agora Pra você que tá acordando agora Pra você que tá tomando café Tá colocando açúcar Leite no café Faz o seguinte Você tem que ficar comigo Até as 11 horas Porque nós vamos atualizar Esse caso que aconteceu ontem Lá no bairro do São Lázaro 17 pessoas foram mortas Em confronto com a polícia A polícia disse Que no momento Em que chegaram ali viaturas Pra fazer abordagem No local Eles tinham informações Claro com o sistema de inteligência De que 50 50 integrantes De uma facção criminosa Estariam dentro De um caminhão baú Meu povo Resultou nessas 17 mortes E a Samara Maciel Continua ao vivo Lá no local E tá chamando a gente Tem que esperar meu diretor Meu diretor Tá quinhado Meu diretor Tá aqui Querendo me colocar É porque a gente Quer trazer pra você A melhor informação Quer trazer pra você Os fatos Como aconteceram realmente E mostrar Como é que é o local Pra você ter uma noção Como é que é o local Claro Preparado ali Pelas facções criminosas Pra atuarem ali Fazer distribuição de drogas E é claro Poder fugir Quando o policial entra Porque qual é o criminoso Que vai querer esperar O policial bater na porta Hein meu gente O cara não vai É esperto demais Né É esperto demais Só que não teve esperteza Que pudesse deixar Esses camaradas vivos Nessa última madrugada A Samara Maciel Tá lá no beco Conseguiu entrar Recebeu autorização E vai trazer informações Pra gente Bom dia Samara Olá Luiz Estamos de volta Nós encontramos aqui Essa situação Junto com as equipes Da Polícia Militar Civil A Roquipe da Roquan Mais uma vez Os policiais aí Fazendo trabalho deles Com isso Vamos conversar agora Com o delegado Titular do sétimo Tipe Delegado Bom dia Pode explicar pra gente Como foi essa situação Aqui no A equipe veio Deslocou aqui A localidade Que houve As 17 mortes As 17 Excelente trabalho Da Roquan E nós viemos Apurar algumas informações Que teriam Bandido da outra facção Da Estaria Aqui na localidade Tanto que No local Está a equipe Da Roquan E nós viemos Checar essas informações Nós tínhamos um preso Ali né delegado Sim Foi encontrado aqui Escondido Nesse Sobrado aqui Com drogas E provavelmente Traga com envolvimento Ontem também No tiroteio Mas Não encontramos a arma Vamos checar ainda mais As investigações Apurar mais A investigação Pra ele confirmar A participação dele No tiroteio de ontem Tá ok Muito obrigada delegado Luiz como vocês podem ver Também ele usa Tornozeleira eletrônica Foi preso aqui Com êxito pelas equipes Lá na frente Lá na principal As equipes da Roquan Ainda estão fazendo a incursão Aqui dentro nós temos A polícia civil E mas No decorrer do programa Nós vamos trazer informações Ao vivo pra você Atualizando todas as Socorrências aqui Na zona sul de Manaus Luiz Volto com você Obrigado Samara Samara Maciel Cuidado aí Samara Pelo amor de Deus Olha aí É aquela voltinha O policial faz uma voltinha Prende um Dá outra voltinha Prende outro É claro minha gente Que os camaradas Vão se esconder Em locais de difícil acesso Os camaradas Vão se esconder Em locais de difícil acesso Justamente pra que a polícia Não possa ter acesso A nenhum deles Só que não é assim meu amigo A polícia tem equipe de investigação Tem equipe de inteligência Nunca o policial Vai entrar em um beco Onde é extremamente perigoso Sozinho Sem saber o que vai fazer Então meus amigos Se entrega É melhor você se entregar Do que você querer ameaçar policial E acabar amanhecendo Já lá no inferno Abraçando o capeta Tá certo? Olha só minha gente Como é que é Essa situação aí Imagina ó População lá Mulher tá passando ali Com almoço Imagina todos os dias Né Uma mãe de família Passar pelo beco Vendo policiais abordando Criminosos Né Vendo criminosos andando armados Pra você ter noção De como Está sendo a realidade Da população amazonense Hoje em dia Com essa guerra de facções Né Essas são imagens exclusivas A nossa equipe Eu acho que a nossa equipe É a única equipe Que está lá dentro do beco Samara Maciel Com o repórter cinematográfico Luiz Fernandes Né Estão ali ó Minha gente Olha só Tudo pra trazer pra você A melhor informação Meu diretor tá dizendo Que a imprensa toda Tá lá Né Mas o que importa É que nós estamos também Estamos mostrando Com exclusividade aqui pra você Do programa Anamira O programa que é porrada De audiência meu povo Então não se cale Quando a gente pede pra você Denunciar Denuncie Mande mensagem no whatsapp Liga pra cá Pra dizer pra gente O que que tá acontecendo Aí Nas proximidades da sua casa Tem camarada andando armado Tem camarada que gosta De fazer arrastão Manda pra cá Que a gente cobra Das autoridades públicas Como nós cobramos E é claro Resposta Dada dessa maneira aqui Dezessete camaradas Que deitaram E não acordaram mais Nessa última madrugada Enche a tela aí Gisele Essas são as imagens De hoje pela manhã Da repórter Cheiavna Nascimento Que esteve lá No 28 de agosto Né E conseguiu Ali pegar essas imagens Dos camaradas Sendo levados Do IML Pelo caminhão Do IML Ali são familiares Que estão chorando É claro Pra chorar É familiar Né É um ente Mas Escolheu O outro lado Escolheu Entrar na vida Da criminalidade Escolheu Andar armado Sem autorização Escolheu Ameaçar policial Escolheu Debochar da sociedade Escolheu Gravar vídeo Né Mostrando que era o cara Resultou nisso Resultou nisso Então eu espero você Que você jovem Que está me vendo Que está me ouvindo Você com 16 anos De 17 anos Até mesmo De 18 Saiba bem Qual o caminho Que você está escolhendo Saiba bem Qual o caminho Que você está escolhendo Pra sua vida E é claro Que é uma escolha Que coloca toda a sua família Em risco Pra você não acabar assim Dessa maneira Tá certo? Eu vou com um rápido break Daqui a pouco eu volto Não sai daí não Que você está escolhendo E aí, coelhinho, olha aí, que vai dar minha fuga aí, ó. Ô, papô, por que que ele entra aí? Eu vou tratar de ficar com o escudo, papô. Tô lendo o moleiro aqui, quer dizer? Pobre a rua, tá sempre daqui a casa, que tem que entrar.